Tá vendo? Ih, galera, beleza, são aqui, que bom, tá vendo aqui, né, aqui tá escrito Feliz Dia da Mentira, né, porque amanhã já é, já é primeiro de abril, né, primeiro de abril é dia da mentira. Aí, né, fui aqui, né, numa partida, no mapa original mesmo, primeiro, e aí aqui, mano, eu fui jogar o mar de impulsor, né, só pode dar uma redembrada aqui nesse mapa. Aí, né, eu tinha sabotado, ali, ó, eu tinha sabotado, ó, pra cá, mas aí eu sabotei, aí eu vi que, mano, o negócio tá aqui, aí eu lembrei que é o dia da mentira, e quando é o dia da mentira, é que sempre aqui no Amonts, eles invertem o mapa. É da horinha, cara, sabe, mudou um pouco, trola uns caras, hein, né, é da hora, é da hora. É, só isso mesmo, vídeo. Ah, arrumou. Olha, eu fiz errado. Mas é isso mesmo, eu já ia mostrar eles daqui. Mano, tá mal bugado, mano. É isso, mal bugado. As ideias. Calma aí, mano. Bota a hora, mas porra, não tá lagando Amonts. Amonts, né. Calma aí, mano, tudo bugado, mano, ligamente. As ideias. Bom, pera até o fim aqui, não sei. Só pra mostrar tudo do mapa. Eita, tá tremendo. Tá tremendo, mano. É isso. Será que eu faço o Tano, doido? Não é assim, mano. Tem vídeo que eu vejo que não tem necessidade de fazer o Tano, doido, né. Mas é que eu vou fazer sim. Não sei, né. Se tiver ideia. Se eu tiver ideia, né. É isso. Pra finalizar. Falou. Quando eu apertar nesse botão, a gravação vai acabar. Quando apertar, é só ver, só ver. Não no botão aqui desse. Botão da mesa do jogo. Não sei por que o Tano está tremendo. Sai 59. Não sei por que o Tano está tremendo. 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 Tchau.